Olá, sou o Daniel da empresa GTN, empresa de suporte para os estrangeiros que vivem aqui no Japão. Hoje estou de volta na nossa sessão Corona Japan Permission e hoje não vamos transmitir pelo áudio, mas sim pelo vídeo. E hoje estarei explicando novamente a todos vocês como receber os 100 mil iens do auxílio do governo nesta época do vírus, que muitas pessoas pararam de trabalhar e que estão recebendo menos do seu salário. E este auxílio não é somente para os que vivem no Japão, mas inclusive para os estrangeiros que tenham residência registrada aqui no Japão. Então, desta vez não importa se seja estrangeiro ou seja japonês, o importante é que tenha mais de 3 meses até a expiração do visa. Então, esse auxílio, como é uma solicitação se você não fizer essa solicitação e não receberá esse auxílio? Então, hoje eu lhe explicarei para vocês como fazer para receber essa ajuda. Então, siga aí! Primeiramente, o que seria essa ajuda econômica que o governo irá propor para todos os residentes aqui no Japão? Essa é uma forma de ajudar todas as pessoas que perderam os seus empregos ou que foram reduzidos os salários nos seus respectivos empregos. Então, o governo irá ajudar a cada pessoa que estiver vivendo e registrando. com o endereço registrado aqui no Japão, 100 mil ienes. Isso não é 100 ienes para cada família ou para cada casa. É 100 mil ienes para cada pessoa da família. Quem serão os que podem receber essa ajuda do governo? Então, são todas aquelas pessoas que estejam vivas, vivendo no Japão, que tenham o endereço registrado no Japão até o dia 27 de abril. Para aqueles bebês que acabaram de nascer depois do dia 28 de abril, infelizmente, eles não estarão... não serão possíveis receber o dinheiro para esses bebês, né? Mas, para aqueles e também inclusive para os que morreram, faleceram até o dia 28 de abril, eles podem receber sim para outras pessoas da família. E como nós sabemos se temos o endereço realmente registrado na prefeitura, nas prefeituras do Japão, nós precisamos primeiramente confirmar se realmente o endereço no qual você está vivendo agora consta lá no livro dos endereços, né, dos moradores desta cidade, dessas restritivas cidades na prefeitura. E esse livro você pode registrar lá diretamente na prefeitura. Se você não tem certeza se está realmente registrado o endereço no qual você está vivendo agora, vai lá na prefeitura e não deixe de registrá-lo, não deixe de confirmá-lo. Pois há possibilidades que você tenha se mudado várias vezes em outras cidades, mas não tenha mudado esse endereço. Então, você precisa registrar o endereço da prefeitura no qual você está morando agora. Então, como explicamos anteriormente, serão 100 mil ienes por pessoa e, inclusive, quem irá receber? Será depositado na conta de cada pessoa da família ou se eles vão entregar em dinheiro? Não. Será assim, um representante da família, em japonês se chama o dono da casa, poderíamos dizer assim, ele vai ser o representante da família e ele vai receber 100 mil ienes por cada membro na conta dele, na conta do banco dele. E como nós sabemos quem vai ser o representante da família, isso você tem que estar registrado lá na prefeitura da cidade. Em cada casa, em cada apartamento, em cada moradia, sempre terá um representante. Vamos dar, por exemplo, uma família, um pai de uma família, que ele seja o representante de uma família. Um pai com uma esposa e que tenha, por exemplo, cinco filhos. Então, sete pessoas ao total na família. Essa família receberá, então, 100 mil ienes por membro. Então, no caso, seriam 700 mil ienes por membro de cada família. Quem irá receber esses 700 mil ienes? Será depositado na conta do solicitante que seja o representante da família. Nesse caso, estudando como exemplo, o senhor pai, né? O pai, ele irá receber na conta do banco 700 mil ienes completos. Para receber ajuda, não vai ser automaticamente depositado. Você tem que fazer uma solicitação. E essa solicitação, há duas formas de fazer. A primeira, solicitação preenchendo o formulário. E a segunda, caso você tenha o MyNumber, você pode fazer essa solicitação online, pela internet. Mas, para preencher, para receber o formulário, né? Você precisa ter o endereço registrado na prefeitura. Porque eles vão enviar o formulário nas suas casas. E, além de ter o endereço registrado na prefeitura, você tem que ter o endereço registrado também no correio mais próximo que estiver. Porque os correios, né? Que enviarão, serão utilizados como meio para enviar os formulários. Mas, caso você não tenha o endereço registrado no correio também, você não vai receber esse formulário. E, a partir de agora, vamos explicar como preencher esses formulários. Então, vamos explicar como preencher esses formulários de solicitação. Nessa primeira parte, número 1, você deve preencher nesse espaço a data do dia que você fará a solicitação e o nome da cidade da prefeitura onde você está vivendo. Por exemplo, se você mora em Setagaya-ku, não precisa pôr esse término ku do município, né? É só pôr Setagaya-ku. Se você mora em Hachiyoji-shi, não precisa pôr esse término de município shi. Já gosta somente de escrever Hachiyoji. Aí, depois, no número 2, vamos explicar o que preencher ali. Você tem que escrever seu nome completo e escrever em Kurigana também e, depois, ao lado, escrever seu endereço da moradia onde você está vivendo agora. Ao lado, você não esqueça também de escrever o número do seu celular e também a data de nascimento completa de você. Não esqueça também, no final, escrever bater o seu carimbo, bater o rancor do lado do seu nome completo. Você deve preencher, nessa terceira parte, o nome completo de cada membro da família, qual é a relação de cada membro da família com seu esposo, seu filho e também a data completa do seu nascimento. E, bem do lado direito, tem uns quadrados em branco. Por favor, não faça nada, não escreva nada aí, porque isso significa que você não está querendo receber a ajuda. Ou seja, se você dá uma checada aí, a ajuda será anulada por aparecimento da comida. Há duas maneiras de você receber esse dinheiro. Uma seria o depósito na sua conta bancária ou, se você quiser receber lá diretamente na Prefeitura em dinheiro, tem como fazer isso. Se você quiser receber por depósito, assinale na letra A. Se você quiser receber em dinheiro vivo, assinale na letra B. A quinta parte é a parte mais importante, você não pode errar nenhuma letra, porque você tem que preencher os dados da sua conta bancária. Então, você tem que preencher o nome do banco, qual seria a sede do banco, qual seria o número da sua conta bancária, o nome completo da sua conta bancária. Eu recomendo, de preferência, você ver a caderneta ou o cartão do seu banco para ter nenhum erro. Às vezes a gente esquece alguma letrinha, você tem que escrever do jeito que esteja na caderneta ou no cartão do seu banco, está bem? E caso você tenha o banco daquele Yucho, que é o banco do Copeio, você deve preencher os seus dados na parte de baixo e não na parte de cima. Nessa parte, caso você não consiga fazer a solicitação por si e que necessite de alguém que o faça no seu lugar, por exemplo, caso você não consiga escrever em letras japonesas, você pode pedir a alguém de confiança para fazer essa solicitação. Nessa parte, você deve pôr os dados dessa pessoa no seu lugar, por exemplo, o nome dessa pessoa, a data de nascimento, os dados completos. E se você quiser receber o dinheiro na conta dessa pessoa, tem três opções, se você quiser só receber o dinheiro, fazer a solicitação ou fazer a solicitação e receber o dinheiro na conta dessa pessoa. Na sétima parte, estão os documentos necessários que você precisa enviar juntamente com o formulário. Isso precisa ser um documento que comprove a sua identidade, como, por exemplo, a carteira de motorista, pode ser o Mainamba, pode ser o cartão de seguro da sua empresa. Mas, de preferência, para os estrangeiros, recomenda que envie também o Zaryukado, a cópia do Zaryukado, que é o cartão de residência dos moradores aqui no Japão. Caso você vá fazer a solicitação por algum ente de sua confiança, você vai precisar do documento dessa pessoa também. A sétima parte, explica também que você precisa enviar uma cópia junto com o formulário da caderneta ou do cartão do seu banco que você deseja receber a ajuda do governo. A sétima parte, que é a última, você só precisa confirmar esses três passos que estão em branco. Primeiro, se você não errou nenhum dado que preenche o formulário. Segundo, se a conta do banco está de acordo com a que você preencheu e que você está enviando a cópia junto. E a terceira, se não há nenhum erro, se não falta nenhum documento para ser enviado junto com os formulários. Se você chegar esses três pontos, a solicitação já está feita, já está completa e é só mandar para a Prefeitura que você receberá os R$100.000. A solicitação por via internet, por via online, você deve fazer pelo Mainapotara, que é um site que você deve procurar. Conjunto completamente com o seu Mainamba, deixe os dados do seu banco, são os mesmos passos e que você conseguirá fazer a solicitação lá pela internet. Muito importante para explicar para vocês que o período de expiração para fazer a solicitação dessa ajuda do governo são de três meses a partir do início de cada Prefeitura. Cada Prefeitura determinará uma data específica para começar a enviar as solicitações, para receber as solicitações, mas a expiração são de três meses. Após esses três meses, se você não tiver a solicitação completa, não será possível receber a ajuda do governo. Resumindo, no final de tudo, os que tiverem o endereço registrado até o dia 27 de abril na Prefeitura poderá receber o auxílio dos R$100.000 por cada membro de família. E quem queira receber esse dinheiro será o representante da família registrado na Prefeitura também. E há duas formas de fazer a solicitação. Uma copia na internet ou por via do correio, como já explicamos anteriormente mais especificadamente. E no final, não esqueçamos que há um período de expiração que são três meses após a data de início que cada Prefeitura quer determinar para os seus solicitantes. Assim, acabamos a nossa sessão aqui do nosso canal. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo e vamos superar todos juntos esse vírus que está alastrando todo mundo. Muito obrigado e até mais!